Não se engane pelas nuvens tentando esconder o astro-rei. Tá quente demais. Vitória, 40 graus. Mas pra essa família do Rio de Janeiro, tá até fresquinho. Aqui tá ótimo, mas lá tá pegando fogo. Do Rio, fresquinho, dando sensação térmica de 53. Quem que aguenta isso? Aqui tá o paraíso. Tá, o paraíso. Nossa, aqui pra gente tá muito bom. Amir de coco, vento, não quer mais voltar pro Rio, não. O que que vocês fazem pra dar uma refrescada? É isso, é uma caminhada pela praia, beber uma água de coco, pegar um ventinho. Cada um tem uma estratégia para driblar o calor. Geralmente eu saio de manhã de bicicleta, a tarde eu caminho, mas só depois de 6 horas. Aí eu caminho, né? Ronde 7 quilômetros, aqui na calçadão. Que tal um picolé? Coco com abogaxi, coco com abóbora, morango, uva, excrete, leite nil, de condensado, açaí, manga. Pra todos os gostos? Pra todos os gostos. Pro hélio, calor é sinônimo de lucratividade. Quanto mais quente, mais vende. Também tá saindo bastante, tem muito turista ainda, né? Por causa dos velhos escolares aí, tá, dá pra vender uns piscolazinhos legais aí. Esportes aquáticos também podem ser uma opção de praticar uma atividade física sem sentir tanto o calor. A gente fica mais refrescante quando a gente tá na água e tal, um refrescor maior. Com 36,1 graus, Vitória foi a capital mais quente do país na última quinta-feira. Também foi à tarde com a maior temperatura do ano. Foi a terceira vez na semana que Vitória atingiu recorde de temperatura. As informações são do Instituto Climatempo. Se Vitória registrou a maior temperatura entre as capitais do Brasil, aqui em Vila Velha a situação não é diferente. Enquanto estamos na praia de Itaparica, em Vila Velha, a sensação térmica ultrapassou os 40 graus. Haja hidratação e protetor solar, mas atenção, tem virada no tempo chegando.